Uma empresa com mais de 100 produtos criados e quase meio milhar de patentes registadas. Assim se pode escrever o Grupo Partim, uma empresa do ramo das tecnologias situada na Freguesia da Lagoa, no Conselho de Famalicão, e que no dia 23 de junho recebeu a visita do Presidente da Câmara, Paulo Cunha, no âmbito do ciclo Famalicão-Maidim. Tendo iniciada a sua atividade em 2000, o Grupo Partim atua em diversas áreas, nomeadamente em sistemas multimédia e interativos, sendo os quiosques multimédia a sua principal área de negócio. De resto, o Grupo Partim orgulha-se de ser um dos poucos fabricantes nacionais de quiosques multimédia. Esta empresa famalicense possui modelos próprios e efetua a produção de equipamentos à medida dos clientes. Hoje é uma empresa que está internacionalizada, que se relaciona com quase todo o mundo, que ombreia com empresas cotadas a outros níveis, com outra história que a Partim não tem, que consegue, tem 482 patentes, é notável, quase meio milhar de patentes, é algo que se deve registrar com particular preço, num contexto em que as autoridades têm sensibilidade de empresários para que patenteiem, para que registrem, para que protejam os seus produtos, as suas ideias, aquilo que eles sabem conceber. São 103 produtos já desenvolvidos, o que significa também uma grande capacidade de customizar, ou seja, de adaptar o produto às necessidades do cliente, o que dá a empresa uma grande versatilidade. E hoje o que a economia portuguesa precisa é exatamente isto, é de imaginação, de empreendedorismo, de arroz, de capacidade de arriscar. Temos um empresário que arrisca, que não é aventureiro, mas é um sonhador e que persegue os seus sonhos, ainda bem que o faz, mas que simultaneamente consegue executar aquilo que o cliente precisa, aquilo que o cliente precisa. Há cerca de aproximadamente 10 anos, o grupo Partim iniciou a sua expansão pelo mundo, ombriando com grandes grupos desta área. A expansão continua a ser um objetivo, estando a empresa agora de olhos postos no mercado norte-americano. Nós realmente somos uma empresa que sempre foi vocacionada para aquilo que era a internacionalização. Eu diria mais, eu diria que muitas vezes confunde internacionalização com exportação. E provavelmente nós ainda estamos só na fase da exportação, porque internacionalização é estar no local. Mas nós, na realidade, desde 2003, 2004, que começamos logo a fazer a nossa comercialização para os mercados internacionais. E esse, de facto, são os nossos objetivos. Nós, neste momento, estamos em muitos países. Estamos em países onde nós temos parceiros autorizados, estamos em países onde nós temos distribuidores autorizados. e o nosso caminho vai exatamente por conseguir chegar a mais países. Nós, neste momento, estamos a tentar a nossa entrada nos Estados Unidos, que é realmente um mercado muito grande. É um mercado que, efetivamente, os volumes e as quantidades são completamente distintas daquilo que nós temos na Europa. E esse é realmente um dos nossos objetivos a curto trecho, é realmente conseguir ter a capacidade também de estar a umbriar com as grandes empresas, que o Dr. Paulo Cunha falou, nos Estados Unidos e noutros pontos do mercado. A mais recente criação da Partim é o Nómio, um quiosque multimédia que é o grande orgulho da empresa. O Nómio representa, realmente, um equipamento de futuro. É um equipamento de presente, mas eu considero que é mais um equipamento de futuro. Tudo aquilo que é a publicidade estática que nós temos hoje em dia, nos próximos anos, vai ser mudado. O paradigma vai mudar. Porque não é suposto, hoje em dia, com a tecnologia que nós temos, nós obrigarmos que, para fazer alteração de uma publicidade estática que está nos múbis tradicionais de rua, não é normal, nos dias de hoje, nós termos que deslocar técnicos, temos que deslocar 20 ou 30 técnicos para fazer a alteração dessa publicidade. Com este equipamento, nós conseguimos fazer isso de uma forma remota e, portanto, não temos que ir ao local e conseguimos fazer isto de uma forma simultânea. Tínhamos nós um equipamento instalado na cidade ou tínhamos 500 equipamentos. E essa é uma das grandes vantagens deste equipamento. Recentemente, a Partim alargou as suas instalações, passando a ocupar dois pavilhões industriais na Lagoa. Instalações que foram inauguradas pelo Presidente da Câmara durante esta visita à empresa. Paulo Cunha adiantou também que a Câmara de Famalicão é um potencial cliente desta empresa famalicense, considerando que os quioscos multimédia são um produto importante para a reabilitação do centro urbano que a autarquia está a preparar.